Fala loucos, fui Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui no quartinho de oração de novo, no canal mais louco do YouTube, trazendo uma palavra de Jesus para você. Hoje eu quero falar sobre não retribua o mal com o mal. Isso está aqui na Bíblia Sagrada, em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. Tenham o cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Eu vivi uma situação onde eu tive um desentendimento com uma pessoa e eu tentei procurar essa pessoa depois várias vezes para conversar e eu não conseguia, a pessoa não queria conversa. E foi uma situação pessoal, muito chata, mas eu falei, não, eu sou crente, eu prego loucura por Jesus, eu vou atrás da pessoa. E eu insisti, eu insisti, eu me humilhei e passou muito tempo até essa pessoa me receber. Finalmente essa pessoa me recebeu, foi top, conversamos, explicamos tudo, oramos, tiramos foto, foi bacana demais, Deus trouxe cura, foi maravilhoso. Aí passou um tempo, passou um bom tempo. Depois desse bom tempo que passou, a pessoa vai e fala mal de mim, e me critica de novo, e publicamente fala mal, e mete o pau, e o Lucinho é isso, o Lucinho é aquilo. Aí eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Fiquei pensando, e eu confesso para vocês que passou pelo meu coração a possibilidade de retribuir. Poxa, mas eu já fui atrás, eu lutei, eu pedi o perdão que tinha que pedir, eu falei o que eu tinha que falar. Ah, o que mais que tem que ser feito? Aí eu caí com esse verso aqui. Não só não retribuo o mal com o mal, a Bíblia está dizendo, mas seja bondosos uns para com os outros. É agora que eu tenho que ser bom com essa pessoa. É agora que eu tenho que não falar mal dessa pessoa. É agora que eu tenho que ser um cara que mostra que eu sou louco por Jesus de verdade. Sabe o que está acontecendo com muita gente? As pessoas estão retribuindo na mesma moeda. Resultado. Se você paga o mal com o mal, fica provado que você é do mesmo nível da outra pessoa, do mesmo nível. Você não pode ser essa pessoa que retribui o mal com o mal. Sempre haverão pessoas que vão fazer o mal comigo e com você. Depois que Jesus teve o Judas dele, todos os seres humanos da Terra terão um Judas. E o pior não é isso não, tá? O pior é quando a gente é o Judas da vida de alguém. Isso é que é o pior. O pior não é ter um Judas, não. O pior é ser um. Então nós temos que lutar tanto quando vier um Judas nos trair, quando nós tivermos a chance de trair alguém. Ei, não. Não pague o mal com o mal. Entrega nas mãos do Senhor. Sabe o que eu fiz? Eu liberei perdão sozinho, eu e Deus, mil vezes para essa pessoa. Mil vezes. E aí eu vi meu coração aliviar. E se eu encontrar essa pessoa agora, eu consigo dar um abraço. Eu sei que ela não vai querer o abraço. Eu sei que ela está chateada. Mas eu não vou beber o veneno. Se a pessoa quer viver mal, quer viver triste, quer viver aborrecida com o Lucinho, que viva. Que todos me tenham como inimigo, mas que eu não tenha ninguém como inimigo. É assim que Deus quer que eu e você vivamos. Pai, eu abençoo essa vida que me assiste. Eu quero te pedir que o Senhor derrame a tua graça e a tua unção sobre cada um de nós. Não nos deixe pagar o mal com o mal. Nos ajuda a sermos diferentes, acima da média. Não deixa não, Deus. Nós queremos ser como Jesus, que quando foi humilhado, ele agiu bondosamente. Que possamos ser assim, para a tua glória, em nome de Jesus. Você gostou do vídeo? Me dá um like aí então, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece. Passa na loja do Lucinho, adquira esse livro aqui, que é um dos melhores livros que eu já li, que inclusive o tema é perdão, olha. Ame como se nunca tivesse sido ferido. Você vai ler esse livro, você vai falar assim, meu Deus, por que eu não li esse livro antes? Extraordinário esse livro aqui. Tem camisetas como essa, olha aqui. Não importa a pergunta, Jesus é a resposta. Linda demais, da loja do Lucinho. E por falar em loja do Lucinho, já está rolando Black Friday na loja do Lucinho. Quero que você entre lá agora, porque já estamos com descontos incríveis. E você tem que aproveitar agora para fazer sua comprita na loja do Lucinho. Lembrando que se comprar acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Se você quer conhecer a Terra Santa também em Israel, vem com a minha família. Nós temos duas caravanas marcadas para Israel em 2023 e duas em 2024. Acesse agora o site viajecomlucinho.com.br. Sonda lá, veja lá qual é o melhor roteiro, qual o país que você quer ir, qual é a condição de pagamento que é melhor para você ir. E vem conosco, porque vai ser maravilhoso andar onde Jesus andou.